Ficou com um pé atrás na hora de investir na nova linha da Sony? Então aproveite e confira 5 motivos para não comprar o Xperia X. A Sony insiste em vender a promessa de 2 dias de bateria para seus produtos Xperia, mas sabemos que essa proposta está defasada por hábitos mais intensos e realistas no uso de ar de smartphones. Nos incomodou a capacidade de 2620 mAh da bateria do aparelho, e mais ainda, sua incapacidade de ficar até o fim do dia com o usuário sem preocupações energéticas. Não é piada. Esse aparelho tem o fantasma da geração passada Xperia, e carrega em sua tela Triluminos o bizarro problema de formar rastros com muita facilidade. Basta arrastar o conteúdo para notar que existem vibrações nas linhas e formas além do normal para celulares em geral. Admitimos que os fantasmas do Xperia X são bem menos notáveis que alguns aparelhos Xperia da geração passada, mas somos detalhistas, e eles ainda estão aí, mesmo em menor escala. Não adianta ter um aparelho capaz de bater com outros de igual para igual, ou mesmo com diferenciais inéditos, se esse aparelho custa o preço de uma moto popular. Nunca apoiamos os preços dos tops de linha de marca alguma aqui no Brasil neste último ano, e cada de recebemos um aparelho intermediário com preço de top de linha. Aí vem tudo algo abaixo. R$ 3.799,99 não valem o Xperia X. Acabamos de dar o preço do aparelho. Agora some isso com a proposta de ser um aparelho de alta qualidade, com reforço na tela e acabamento ambientalizado. Gostou? Excelente, porque nada disso é prova d'água. Logo a Sony, grande pioneira nos aparelhos anfíbios, lança um modelo de altíssimo custo e design diferenciado, justamente para abrir mão de uma das suas principais características de diferenciação de mercado. Sem isso, temos mais do mesmo, e menos tranquilidade para o dia a dia. Tal como inúmeros aparelhos têm saído de fábrica com essa limitação, não seria diferente para o Xperia X. Você pode ter um bom aparelho com dois chips de operadoras diferentes, atendendo um hábito popular no Brasil. Porém, é optar entre uma expansão via microSD ou o segundo chip, pois os dois usam a mesma entrada, e não há possibilidade de inserir os dois de forma simultânea. Lamentável. E esses foram os 5 motivos para não comprar o Xperia X, então não deixe de conferir o nosso outro vídeo, 5 motivos para comprar o Xperia X. E não esqueça aqui em cima, no canto superior direito, de clicar nos cards que aparecem para você, ou então clica aqui embaixo em Canaltech para ver mais vídeos como esse. Se inscreva e até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí